Tô no status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas que diz que eu não... Tô no status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Tô no status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Tô no status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia